E aí, pessoal? No último vídeo, ou melhor, nos últimos vídeos, nós conseguimos definir muito bem o que é o determinante de uma matriz 2 por 2. Então, está aqui a nossa definição, é o produto da diagonal principal, AD, menos o produto da diagonal secundária, BC. E também a gente definiu que, se por acaso, a matriz B, uma matriz qualquer B, for inversível, então, nesse caso, o nosso determinante de B tem que ser diferente de zero por causa dessa divisão aqui. A nossa divisão pelo determinante por AD menos BC não estaria definida caso esse AD menos BC fosse igual a zero. E, levando em conta isso, a gente conseguiu chegar também na definição de um determinante de uma matriz 3 por 3, de uma ordem maior. Então, pela nossa definição, que a gente fez com uma definição do determinante de A, a gente conseguiu ver que o determinante dessa matriz 3 por 3 seria igual ao primeiro termo, vezes a matriz que a gente obtém quando a gente exclui a primeira linha, ou melhor, a linha desse termo e a coluna desse termo. Então, se a gente excluir essa linha e essa coluna, a gente fica com a matriz A22, A23, A32, A33, que é justamente o que a gente tem aqui. Aí, depois, a gente inverte o sinal para pegar esse termo aqui, exclui a linha desse termo e a coluna desse termo e pega os termos que sobraram da submatriz, então, o que a gente fez aqui, menos A12 vezes A21, A23, A31, A33, que é justamente o que a gente tem aqui. E, depois, por último, a gente pegou positivo, no caso, mudamos o sinal, a gente muda de sinal a cada termo que a gente coloca aqui. e, no caso, só tirando essa linha e essa coluna e pegando essa outra matriz que sobrou aqui e colocando aqui. Então, agora, a gente até fez um exemplo aqui por extenso, um exemplo com número de verdade, mas, então, agora, chegou a hora de apresentar para vocês a fórmula para um determinante de uma matriz n por n. Então, aqui, eu vou desenhar a nossa matriz A, que vai ser n por n e a nossa matriz A vai ser da seguinte forma. Eu vou ter aqui o termo A1n, primeira linha, no caso, primeira linha, primeira coluna, A11. Aqui, eu vou ter o termo A12 e eu vou chegar até o final no meu termo A1n, que vai ser a primeira linha e a enésima coluna. E, agora, aqui para baixo, eu posso colocar A21, ou, no caso, A, segunda linha, primeira coluna, e vou lá até lá embaixo no meu último termo, que vai ser AN1, na enésima linha e primeira coluna. E, na diagonal, o meu termo vai ser ANN, que vai ser a enésima linha e enésima coluna. Então, essa aqui vai ser a nossa matriz. Mas, antes de começar a calcular o determinante dela, eu preciso fazer com vocês outra definição. Então, aqui vai mais uma definição para vocês. Eu vou definir uma matriz AIJ, isso não fez sentido por enquanto, mas já vai fazer sentido. Então, eu vou definir uma matriz AIJ de ordem n-1 por n-1, ou seja, se essa minha matriz é 4 por 4, essa minha matriz AIJ vai ser 3 por 3. Se a minha matriz A for 3 por 3, a minha AIJ vai ser 2 por 2, sempre uma ordem menor. E essa daqui vai ser a matriz que você obtém. Se você ignorar... Se você ignorar... A palavra aqui podia ser tirar também, mas ignorar é uma boa palavra que representa bem o que a gente vai fazer aqui. Então, se você ignorar a iésima linha e a Jésima coluna... Jésima coluna. Então, o que isso quis dizer? Isso quis dizer que se a gente pegar, por exemplo, esse nosso termo A11, a gente vai ter uma matriz AIJ que vai ser justamente o que a gente vai obter se a gente ignorar essa linha e essa coluna. Então, no caso, a nossa matriz seria tudo o que estiver aqui, toda essa parte que estiver aqui. E a gente fez isso aqui na nossa matriz 3 por 3. Então, no caso, a nossa matriz 3 por 3 é um caso particular dessa nossa matriz n por n, porque a gente pega o nosso termo A11, por acaso, e multiplica por essa matriz AIJ que a gente obtém se a gente excluir, se a gente ignorar a linha e a coluna desse nosso termo. Então, a nossa matriz AIJ, nesse caso, melhor, vou pegar nesse caso de baixo, nessa C que a gente não observou ainda. Então, no caso aqui, eu teria o termo, esse 1, eu teria o termo A11 vezes C11, que, no caso, essa matriz menos 1, 3, 0 e 1 seria o meu C11. Aqui, a gente teria menos 2, que seria esse nosso termo aqui, no caso, menos, trocou o sinal, vezes a matriz que a gente obtém se a gente ignorar a linha dele e a coluna dele. Então, é 2, 4, 3 e 1, que é o que a gente tem aqui. E, agora, a gente poderia trocar o sinal, no caso, mais, e o nosso último termo, que seria, se a gente excluísse essa linha e essa coluna, que ficaria 2, menos 1, 4 e 0. Então, agora, voltando ao nosso exemplo, voltando ao nosso exemplo de n por n, a gente, então, pode finalmente definir o determinante de A, n por n, n por n, como sendo, como sendo, vou mudar as cores aqui, até fazer o máximo de cores diferentes possível, nosso termo A11 vezes a matriz, vezes o determinante da nossa matriz A e J, então, vou escrever dessa maneira aqui, vezes o determinante de A e J. Isso daqui, agora, trocando o sinal, não pode ser trocar o sinal aqui, menos A12 vezes o determinante da nossa matriz A e J, que aqui vai ser A12. Então, aqui, eu poderia já ter escrito, peraí, vou mudar aqui, eu poderia ter escrito aqui já como a matriz A11, que, no caso, é o nosso I e o nosso J. E, agora, aqui, nosso termo seria, por exemplo, se a gente fosse pegar um termo aqui, o próximo seria A13. Então, eu posso marcar aqui, mais A13 vezes o determinante da nossa matriz A e J, que vai ser A13, . E, agora, eu poderia ter mais, menos, mais, menos, até chegar no meu último termo, que é o AIN. Então, aqui, eu vou ter mais ou menos AIN, dependendo... ou melhor, aqui é A1N, não é AIN. No meu termo A1N, então, aqui tem o mais ou menos, porque se o número de termos aqui for par, o meu sinal vai ser negativo. Se o número de termos for ímpar, vai ser positivo. Essa parte, eu acho que vocês já pegaram bem nessa troca de sinais. Isso aqui é uma consequência da troca de sinais. Então, aqui, eu vou ter... ou até melhor eu botar assim, dessa maneira aqui. O próximo termo seria negativo, porque aqui foi positivo. E, agora, a gente vai ter vários termos aqui no meio, até chegar nesse mais ou menos A1N vezes o determinante da submatriz que a gente obtém quando a gente pega a submatriz de A1N, dessa maneira aqui. E, agora, antes de continuar e pegar um exemplo prático para mostrar para vocês, eu preciso adicionar uma notação aqui, só para vocês saberem que isso daqui é uma definição, uma definição recursiva. O que isso significa? Isso significa que a gente definiu o determinante de uma matriz n por n em termos dela mesma. Isso é uma coisa meio estranha. Só que, por isso daqui ser uma definição recursiva, a cada vez que a gente fizer uma interação aqui ou que a gente tentar calcular aqui, a gente vai chegar em um caso um pouco mais simples do que o anterior. Até o momento em que a gente vai continuar calculando, 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 e a gente vai chegar no determinante aqui de uma matriz 2 por 2, que é o nosso caso base, o último caso que a gente pode chegar, o caso mais simples que a gente pode chegar. Porque, embora o nosso determinante de uma matriz n por n não esteja muito bem definido, o nosso determinante de uma matriz 2 por 2 está muito bem definido. Então, agora, eu sei que nada melhor para fixar as ideias do que fazer um exemplo prático, então, vamos pegar um exemplo prático. Eu vou criar aqui uma matriz 4 por 4, vou botar aqui para baixo, vou criar aqui uma matriz 4 por 4 com os termos, vamos criar uma matriz 1, 2, 3, 4, provavelmente isso vai ficar bem computacionalmente exigindo do nosso cérebro, do nosso pensamento, mas eu vou tentar botar o máximo de zeros aqui, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, para dar uma facilitada nos cálculos. Então, 2, 3, 0, 0. Então, aqui fechou a nossa matriz, a matriz 4 por 4. Então, agora, a gente pode começar a calcular o determinante disso aqui. Então, vou pegar o primeiro termo, o primeiro termo vai ser positivo, então, é 1 vezes o determinante se a gente tirar essa linha e essa coluna. Então, vai ficar 0, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 0. Agora, mudando o sinal, fica negativo, menos 2 vezes o determinante se a gente tirar essa linha e essa coluna, então, fica 1, 2, 0, então, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0. E agora, mudando o sinal de novo, mais 3, mais 3 vezes, aí tira essa linha e tira essa coluna, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0. E agora, o último termo, o último termo aqui, a gente troca o sinal de novo, menos 4 vezes a matriz que a gente obtém, se tirar essa linha e essa coluna, que é justamente essa matriz que fica aqui, é mais fácil de ver, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 3, 0. Então, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 3, 0. Aí, antes, eu tinha falado que isso aqui é uma fórmula recursiva, recursiva, desculpem, porque a gente pode, agora, pegar essas matrizes 3x3 e diminuí-las para 2x2. A gente pode escrever ela em função de uma matriz 2x2, no caso. Então, vamos fazer isso, vai ficar bem complicado, mas vai ser muito recompensador, porque, no final, a gente vai chegar no resultado de uma matriz 4x4. Então, a gente vai poder usar isso para qualquer matriz nxn que a gente estiver imaginando, que a gente vai precisando calcular. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o primeiro termo, 1 vezes, e agora, vamos escrever essa matriz em termos de... e vamos escrever essa matriz em termos de uma matriz 2x2. Então, eu pego o primeiro termo, 0 vezes a matriz 2x2 que eu obtenho se eu tirar essa linha e essa coluna. Então, é 2, 3, 0, 0. 1, 2, 3, 0, 0. Agora, menos 2, porque é outro termo, troca o sinal. Aí, tira essa linha e essa coluna e vai ficar 1, 3, 3, 0. 1, 3, 3, 0. E agora, mais 0 vezes a matriz que a gente obtém tirando isso daqui. Vai ficar 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Dessa maneira aqui. E agora, menos... porque a gente vai ter o outro termo aqui. Menos 2 vezes... Menos 2 vezes 1... A gente bota 1 vezes a matriz tirando essa linha e essa coluna. Então, vai ficar 2, 3, 2, 3, 0, 0. E agora, menos 2 vezes a matriz que a gente obtém quando bota... Tirando essa linha e essa coluna, vai ficar 0, 3, 2, 0. 0, 3, 2, 0. E agora, mais 0 vezes a matriz. Vezes a matriz. 0, 2, 2, 0. Então, 0, 2, 2, 0. Então, a gente já fez metade aqui, por enquanto. Vamos para o próximo termo. Mais 3 vezes... Mais 3 vezes... 1 vezes a matriz que a gente obtém tirando essa linha e essa coluna. 1, 3, 3, 0. 1, 3, 3, 0. Agora, menos 0 vezes a matriz que a gente obtém, que é 0, 3, 0, 3, 2, 0. Agora, menos 0 vezes a matriz que a gente vai obter, tirando esse 0 daqui, que vai ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E isso daqui, menos o último termo. Estamos quase acabando. Menos o último termo, 4 vezes... 4 vezes... Aqui vai ficar 1 vezes a determinante que a gente obtém, tirando esse aqui, vai ficar 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. E agora, menos 0 vezes 0, 2, 2, 0. E agora, mais 2 vezes... Mais 2 vezes... 0, 1, 2, 3. Vamos ver... E terminamos de escrever em função de uma matriz 2 por 2. Agora, só falta a gente calcular aqui para acabar de uma vez por todas. É só calcular isso daqui. Eu até ia botar mais para baixo, mas acho que não vai precisar. Então, eu só vou cancelar as matrizes que estão... Os determinantes multiplicados por zero. Porque o resultado disso aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero. Aqui também vai ser zero. Aqui mais um zero. Aqui tem mais um zero. E aqui tem mais um zero. Então, por isso que eu botei vários zeros, para não ter que se preocupar com isso. Então, aqui vai ficar igual... Vamos pegar... Quanto que dá a matriz disso daqui? A gente lembra que é a multiplicação da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, 1 vezes zero vai dar zero, menos 3 vezes 3, que é 9. Só que menos 9... Então, isso daqui é menos 9... vezes esse menos 2 vai dar mais 18, vezes 1 vai dar 18. Então, eu já posso botar 18 aqui. Agora, aqui a gente tem 1 vezes a diagonal principal menos a diagonal secundária, que vai dar 2 vezes zero, dá zero. E 3 vezes zero, dá zero. Então, isso aqui também vai ser zero. Isso aqui também vai ser zero. Ainda bem que acabou cancelando bastante coisas aqui, bastante termos. Então, agora, zero vezes zero, dá zero. Menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Isso daqui multiplicado por menos 2, então vai dar mais 12. Multiplicado por menos 2, então vai dar menos 24. e 4. Agora, próximo termo, aqui a gente vai ter 1 vezes zero. Uma vez o número zero, vai dar zero. Menos 9, então aqui vai ficar menos 9. Multiplicado por esse 1, vai ficar menos 9. Vezes 3, vai dar menos 27. Menos 27. Então, aqui eu vou botar menos 4 em um parênteses. Aqui vai dar 1 vezes zero, vai dar zero. Menos 6, então aqui fica menos 6. E agora, aqui fica zero vezes 3, dá zero. Menos 2. E menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Então, aqui vai dar menos 10 vezes menos 4, que é menos 40. menos 40. Ou melhor, mais 40. Mais 40. Tem que cuidar com esses pequenos detalhes aqui. Então, mais 40. E agora, só calculando, aqui vai dar 58. Isso aqui vai dar 58, juntando os positivos. 58 menos, agora vou juntar os negativos, vai dar 40, 51. Menos 51. E o resultado disso aqui vai ser 7. Então, a gente conseguiu chegar no resultado do nosso determinante. Então, o determinante dessa nossa matriz, determinante dessa nossa matriz 4 por 4, vai ser igual a 7. O que prova que ela tem matriz inversa, que é diferente de zero. E até que não foi tão difícil de calcular. Então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima!